Educação transformadora se faz com livros e tecnologia, com independência, empreendedorismo, respeito ao próximo e ao meio ambiente. O espaço é outro importante aliado da metodologia montessoriana. Salas planejadas para cada faixa etária, do maternal 1 ao 5º ano, laboratórios, ginásio, mini-izoológico e até um trenzinho. Educação humanizada, esse é o nosso jeito de preparar os alunos para o futuro. Escola Maria Montessori, motivando para realizar. Matrículas 2019 abertas.